Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Oi galerinha, vocês se lembram do nosso último vídeo que eu mostrei pra vocês que tinha um vento aval aqui na fazendinha que tinha muito vento, muito vento. Então galerinha, vim aqui mostrar pra vocês o estado que ficou. Olha só, tem muitas, muitas áreas. Então eu vim aqui mostrar pra vocês e o nosso gado tá solto. Vocês estão enxergando aí onde é que tá o nosso gado? Nosso gado está solto no meio desse monte de folha. O vento aval foi muito forte, galerinha. Então galerinha, olha só como é que tá o nosso gado aqui, ó. Já trouxemos até um reboque aqui pra ajudar a carregar todas essas folhas. Olha aqui onde é que tá o nosso gado, galerinha. Que horror! Foi muito forte o vento, galerinha. Então galerinha, nós vamos limpar tudo isso daqui, tá? Nós vamos tirar essas folhas, nós vamos limpar essas folhas. Nós vamos trazer o caminhão também pra nos ajudar, tá bom galerinha? A carregar pra gente conseguir limpar, né? Porque tá muito feio, sujo. Olha só galerinha, vocês estão vendo a sujeira que ficou isso daqui, né? Então, bora lá! A carregar pra gente conseguir limpar, né? Porque tá muito feio, né? E aí? 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 . Então, galerinha, vocês podem ver que as nossas vacas estão ali no meio desse monte de folhas e nós já começamos a juntar aqui, ó? A gente foi lá buscar o nosso caminhão, né? E já começamos a juntar aqui, Então nós vamos levar esse monte de sujeira Esse monte de folhas Que por causa do vento aval Sujou toda a nossa fazendinha Então nós vamos levar lá pro outro lado Onde não tem os animais Tá bom, galerinha? Então nos acompanha aí Ih, nós estamos com um probleminha aqui na nossa roda, galera Eu acho que nós vamos ter que passar no mecânico Então, galerinha, aqui nós vamos deixar Um pouco do pasto que a gente já tirou E vamos voltar lá buscar o resto Então, galerinha Enchemos mais um caminhão aqui De folhas e de sujeira Que caiu com o vento aval E já liberamos um pouco de espaço Aqui pros nossos gados As nossas vacas E os nossos bodes Então, galerinha, já liberamos um pouco de espaço Aqui pros nossos animais E vamos continuar a lida na fazendinha Eu quis vir aqui só mostrar pra vocês A sujeirada que tava Tava muito sujo Muito sujo mesmo Tá? Então nós vamos continuar aqui Carregando o lixo As folhas As árvores que caíram aqui na fazendinha E liberar o lixo E liberar o espaço pros nossos animais ficarem bem Tá bom, galerinha? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal Se você ainda não é inscrito Ativar o sininho de notificações Pra tá recebendo todos os nossos vídeos Curtir o nosso vídeo Pra tá ajudando o YouTube a saber que vocês estão gostando do vídeo E deixe o seu comentário Que assim que possível A gente responde pra vocês Tá bom? Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti